Olá galera, Lucas Cherubini aqui. Hoje é mais um daqueles vídeos do jeito que eu gosto. Vídeo de passeio, vídeo de eventinho. A gente vai participar de mais um encontro do Super Cars Club Brasil. Se vocês não estão ligados nesse evento, tem mais um vídeo aqui no canal da primeira edição. Essa aqui é a segunda. E dá uma olhada como já está o line-up por aqui. A gente vai começar aqui na PDK Motors, depois vai todo mundo junto, todo mundo junto para o mesmo caminho, né? Não vai em comboio. Mas vai todo mundo para o Rancho 53 com café da manhã. Então, se prepara que esse é mais um daqueles dias que promete. Galera, dá uma olhada aqui legal que já está à frente aqui da PDK. Conforme eu falei, o evento vai começar aqui na PDK e depois vai pegar uma estradinha até um local chamado Rancho 53. Onde vai acontecer o café da manhã do evento. Mas olha que massa que já está o line-up. E esse aqui são só partes dos carros que vão participar do evento, porque a maioria vai direto para o Rancho 53. Massa, né cara? E além dos carros que vocês estão vendo aqui, a gente também tem o Shelby, olha só. GT500. Isso aqui é um monstro cara de mais de 700 cavalos. E olha que linda que está essa unidade no azul. Ali embaixo, Cayman GT4, que a gente também gosta. Versão semi-pista do Cayman. E mais os brinquedos que estão aqui na frente da PDK. A gente tem 911 Carrera S, olha só. Subaru da BRX. Boxster 992, 991 Carrera Cabrio. Boxsterzinho por aqui também, olha só. Isso aqui cara, é raro demais. 911 Turbo S Cabrio, geração 997.2. Ou seja, o final da geração 997. E olha que espetáculo essas rodas. Animal, né? Mais um queimãozinho lá. X6M. Targa 4 GTS. Mais um Subaru. Olha só. Cayenne GTS por aqui. E mais um GTS. Só que esse, um 992 com aerokit. Legal, né cara? Também está chegando mais um brinquedo, que é o brinquedo que a gente vai usar hoje. A45, vocês sabem que eu gosto. Mas olha que animal que já está à frente aqui, da PDK. Fiz só um overview rápido, para mostrar para vocês os carros que estão por aqui. Porque quando a gente parar lá no café da manhã, eu mostro melhor. Mas vai dizer que já não está de chorar esse line-up. Esse Turbonis, vocês não estão ligados. O quão raro esse carro é, de verdade. Mas vai dizer que não está bonita, bonita. A cena por aqui, olha. Primeira zona parada lá. E conforme eu falei, está chegando lá os dois brinquedos. Ah, chegando mais um 911. Olha só. Eita coisa. Coisa linda. Mais. E as duas Mercedes também vão junto. A gente chegou se picando todo. Falei as duas Mercedes chegando. A45. Essa aí é sonho, hein? E a C63. Coisa linda. Mas é isso aí, galera. Vamos só ficar um pouquinho aqui na PDK. Depois partiu para o Rancho 53. Aí, galera. Motores ligados. Todo mundo se preparando para sair. E esse aqui vai ser o nosso brinquedinho do dia. Um carro que eu gosto pouco, né? Vocês sabem. A45. Ela é se preparando. E bora montar. Esse brinquedão aqui. Bora, Edson. Bora que bora. Partiu. Coisa linda. Olha o comboiozinho. Coisa linda. E aí. Beleza. A CIDADE NO BRASIL 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 A AERO KIT AERO KIT AERO KIT AERO KIT Turbo S, olha só, 991, esse também vem com o Aerokit, olha que legal, design muito bonito e é legal o contraste do branco com os detalhes em preto, além de cubo rápido, feio de cerâmica, vocês já sabem, dele um belíssimo Boxster, M3, geração mais atual, G80, com a frente toda mexida, olha só, a grade, a saia e essa cor que também é um espanco, fala sério. Dela, a gente vai para mais uma C63, por aqui, só que essa versão 4 potes, perdão, não é nenhuma C, é uma E, estava vendo que ela estava muito grande, uma E63S, então a irmã maior da C63, eu até estava, enquanto eu falava, minha cabeça estava falando, algo está errado, mas linda, difícil de ver, E63 dessa geração no Brasil, 992, a Zurgentia, sujinho de estrada, coisa linda, esses carros sujinhos de estrada, e não acabou, velho, tem mais uma fila gigante, olha só, vamos começar lá no canto mais uma vez, com o Caymanzinho, outro carro que eu teria facilmente, aliás, para mim era uma garagem de respeito, a A45 no dia a dia e o Caymanzinho para se divertir, ainda mais se a gente tiver uma unidade que nem essa, que é câmbio manual, que é câmbio Manuka, aí é perfeição. Imagina, era uma senhora garagem, fala sério. Dele, carro super raro no Brasil, Turbo S geração 997 Cabo, legal que a gente tem 997, 991 e 992, ou seja, as três últimas gerações do Turbo aqui reunidas, legal, né? E Turbo S, Cabo dessa geração, é muito, muito raro de se ver no país. E lindo, hein? Vocês viram ele rodando como é espetacular. Cayenne, GTS por aqui, versão GTS da Cayenne, particularmente a minha versão favorita da Cayenne. Carreira S, geração 991.1, olha só, que legal, esses carros estavam sumidos, as .1, estão voltando a aparecer. Geração mais atual, Targa 4 GTS, ou seja, tração integral de 480 cavalos. É aquele carro lá, com tração integral e nessa carroceria, Targa, que é simplesmente um espetáculo. Olha que coisa linda. Dele, mais 911, Cabrio, Mustangão, olha só, coisa linda. Shelby GT500, aquela versão brutalidade total, mais de 700 cavalos, jogando potência para as rodas traseiras. E olha que tá lindo esse carro nessa cor. Olha o tamanho desse aerofólio, massa, né cara? Mais um 991 Cabrio, por aqui. RS5, nessa bela cor, hein, que linda RS5, velho. Gostei de verdade. 911 Turbo, por aqui. Essa cor, Aventure Ninguim, para mim é um espetáculo. GT4 4.0, aquele aspiradão. O Vilcas aqui, o que que tu tá rindo aí, Vilcas? Oi, boa tarde. Tudo bem? Como vai? Bom dia, lá, velho. 488 Pista, por aqui. Essa aqui, uma Atelier, ou seja, com diversos opcionais exclusivos dessa versão. E protegidinha por AVG. Eu acho espetacular esse tom de prata. Esse aqui é para quem fala que prata é sem graça. Olha isso, velho. E o detalhe do degradê também é espetacular. Olha que massa. A faixinha do degradê e as rodas de carbono. Além de ser um monstro, né? V8, biturbo, 720 cavalos. Cara, olha o que é esse prata no sol. Esse é um tapa na cara para quem fala que esportivo prata é sem graça. E aí, Vilcas, tudo certo? Tá me fumando aqui, ó, filho da mãe. Aí coloca ele na frente da câmera e fica tímido. Por trás tem um safado, né? Não vai atrapalhar o tamanho do meu amigo. É isso aí, se inscreve no canal. É isso aí. GTBS por aqui. Ambos são V8, biturbo, 720 e 730 cavalos. Mas são carros um pouco diferentes. Esse aqui é o motor central. Esse aqui é o motor dianteiro. Nem precisa falar, né? É só o tamanho dessa frente. Essa é a versão semipista da 488. Essa é a versão semipista da MG GT. Olha só. Olha o que é essa frente, velho. Acho legal o detalhe que toda a parte inferior é fibra de carbono. Capô gigante também com fibra exposta. Teto em fibra. Essa asa traseira aqui que tem simplesmente dois andares. De verdade. Espetacular, hein? Olha esse difusor com fibra de carbono. Animal, velho. Dele, mais 900 anos carreira. Geração 992. E eu achei bem legal o detalhe do cinza com a faixinha no branco. Olha, galera. Estou sendo perseguido aqui pelo cara. Hoje ele está sem os remédios. Está louquinho da vida. Ainda mais que aqui é Portugal. Ele diz que é português. Não dá para dar corda, cara. Não dá para dar corda. Subarinha aqui da BRC STI. Acho animal esse carro. Olha lá. Câmbio manual. Já tive a oportunidade de dirigir. E digo sem medo de errar. É uma das prensas mais gostosas de tocada com câmbio manual. Boxster S por aqui. Mais um Targa. Targa 4 GTS. Mais Boxster S. Um Bahã. Gigante. Olha só. Maverick. Panamera. Olha que legal a cor desse Panamera. 997. Mó bonitinho esse 997. E acho que é mais ou menos isso, né? Cara, muito, muito legal. Mais esse encontro do Super Car Club Brasil. Olha só. Olha que cena legal. E o legal é que a gente não tem só os carros paradinhas, como os carros foram utilizados, que eles vieram rodando, né? Muito, muito massa. Olha só. Olha lá. Encontro Super Car Club Brasil com apoio da PDK Estúdio Deitora. Legal, né, cara? É isso aí, galera. Visto em detalhes como é que está o Line Up por aqui. Só digo uma coisa. que está de chorar. De chorar. Muito legal ver esse bando esportivo reunidos no Brasil. Mas, gente, qual é o favorito de vocês desse Line Up? Eu estou aqui de novo. O Coralão já filmei, falei que é do Wilkins. Está no vídeo. Ah, obrigado. É. Então, eu vou terminar filmando o Coralão. O Coralão, ó. Mais uma vez. Mentira, mentira. Vamos terminar com a 45. Olha aí. O GT4 RS chegando. Coisa linda. Chegou? Boxterzinho também. Então, está chegando mais coisa. Chegar mais coisa especial. A gente volta. Se não, já comenta aí qual que é. Ó, 4.0 aspirado. Legal. GT4 RS. Lindo, velho. Nossa, lindo ele no preto com essas rodas. Roda de mag. Top D+. Demais. O Mr. M chegou atrasado, mas pelo menos chegou. 765LT Viola Viola. Coisa linda. Olha o que é esse roxo. Olha, galera. Chegou atrasado, mas pelo menos chegou. Olha a coisa linda. McLaren 765LT na cor Viola Viola. Ou seja, roxo roxo. Essa é uma cor MSO desenvolvida pelo proprietário em conjunto com o sistema MSO. Ou seja, uma cor exclusiva. Essa é a única 765LT do mundo nessa cor. Massa, né? E, cara, olha o que é esse tom de roxo no sol. Ou melhor, esse tom de roxo roxo. Olha isso, cara. Olha o que fica esse carro no Viola Viola com todos os opcionais possíveis em fibra de carbono. Incluindo a chavezinha. A chavezinha o dono me emprestou aqui também com acabamento em fibra de carbono. Além da lateral, retrovisor, entrada de ar. Aqui no difusor traseiro. De verdade. Onde deu de colocar a fibra de carbono, foi colocado. Eu acho a traseira da 765LT simplesmente espetacular. Olha isso. Bem vazada. Com esse difusor bem agressivo, bem waste, bem de corrida. Que dá pra ver as entranhas do carro. Olha só. Além das quatro saídas de escape. Acho bem legal o detalhe que dá pra ver realmente o interior do carro. Pra ver alguns detalhes de engenharia. Como mais detalhes de fibra de carbono aqui por dentro. Carro que não tem o que falar, né? Lembrando que a gente tá falando de um V8 biturbo. 765 cavalos, como o nome indica. E essa aqui é conversível. Ou seja, essa capota aqui funciona de forma elétrica e pode ficar armazenada lá atrás. Mas de verdade, vai dizer que não tá um espanco. Um espanco. Essa 765LT. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando ela em todos os detalhes. Vou colocar aqui no canto pra quem quiser conferir. Mas de verdade. Que carro, hein? Que carro. E olha que legal a cena dela com a M3. Nossa, né? Que cena linda. Isso aqui foi pra coroar o evento. Pra acabar com tudo. 765LT numa cor única no planeta. A cor viola. Viola. Galera, abrimos rapidinho agora as portas delas. Porque vocês sabem, né? Carro com porta de bilionário. A gente tem que gravar desse jeito. E bora dar uma olhada nesse interior. Olha que espetacular que é o interior da 765LT. Bem naquela pegada que a gente tá acostumado a McLaren. Ou seja, alcântara pra tudo quanto é lado. E fibra de carbono. Ressaltando mais uma vez que o foco desse carro aqui é pista. Afinal, é a versão semi-pista da 720S. Olha que massa que é esse console todo em alcântara. Olha que legal. Também acabou de baixar o cluster aqui que ele tem esse formato mais focado e tem o formato tradicional. Mas olha o contraste da fibra de carbono fosca com toda a alcântara e os detalhes em branco. Olha esses bancos, velho. Também com acabamento em fibra de carbono. Esse é mais um daqueles carros que eu falo durante a gravação, 50 vezes fibra de carbono. Olha isso. Olha que massa, cara. Detalhezinho da plaquinha dizendo que ela é o número 225 de 765. De verdade. Que negócio espetacular. Viola, viola. Não tem como, cara. Eu acho que é uma das, se não a mais bonita do Brasil. Olha o que fica esse carro com as portas levantadas. De chorar, de chorar. E um belo jeito de finalizar esse evento incrível dos meus amigos do Supercars Club Brasil. Isso aí, galera. A 45 já está aqui guardadinha. Olha só. E, cara, de verdade, toda vez que eu ando com esse carro eu fico de cara. Eu saio apaixonado, saio com vontade de ter uma. Ela é simplesmente animal, animal. Mas, também, o que vocês acharam do evento do Supercars Club Brasil? Curtiram? E qual carro que compareceu hoje no evento é o favorito pra vocês? É uma pergunta clássica, né? E se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera com o que você vai ser amanhã. E deixe um comentáriozinho bacana aqui embaixo. E até a próxima. E se inscreve no canal, compartilha com a galera 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 com a